Vazam mensagens de Zambelli e Moro. Bolsonaro vai cair, escreveu a deputada. O estimados, o estimados, estamos de volta. Professor Djalma Cremonese, canal da Política em tempo real. Vamos analisar e repercutir aqui os principais fatos da política no dia de hoje, dia 14 de maio de 2020. E o cenário político realmente não está bom no Brasil, envolvendo o presidente da República. Hoje de manhã, em um artigo, o general Mourão, vice-presidente, de uma certa forma, ataca as instituições, o Supremo Tribunal Federal, o Congresso, a mídia. Isso não é bom. Essas ameaças que vêm exatamente de uma instituição que tem todo o respaldo social, que é o exército. Nós temos hoje aproximadamente mais de 2.500 da alta patente, ministros do governo. E realmente seria uma lástima se o exército, esses representantes, endossariam nesse momento um golpe de Estado. Embarcariam no governo de Jair Bolsonaro, que por si só, nesse momento, está isolado politicamente, está na contramão da Organização Mundial da Saúde em relação à pandemia do coronavírus. E tem mais os seus aliados, Roberto Jefferson ameaçando também com armas. Tem o grupo dos 300 que estão acampados, também estão armados. Então, me parece que tudo está, dia após dia, de uma preocupação muito grande que pode eclodir no Brasil, confrontos por parte dos apoiadores de Bolsonaro, até o próprio presidente também, fazendo com que os governadores sejam dos Estados ameaçados, têm que ir para cima, os empresários têm que ameaçar os governadores. Então, o clima é bastante conturbado neste momento. E tem mais, que eu quero repercutir com vocês, que vazam mensagens entre a deputada Zambelli e que isso ela está falando uma coisa interessante aqui, que ela mentiu. Ela estava dizendo que ela estava falando por ela. Não, ela não estava falando por ela, deputada. Ela estava falando em nome do governo. As mensagens deixam claras que ela estava falando a pedido do governo. Então, o que ela está conversando? O Globo News divulgou hoje à tarde, com exclusividade, essas conversas que fazem parte de um inquérito que tramitem sigilo na Suprema Corte para apurar se houve crime de Jair Bolsonaro por causa da interferência política da Polícia Federal no Rio de Janeiro, que está investigando mais de 17 integrantes da família, amigos de Bolsonaro no Rio de Janeiro, ou se o ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, está mentindo ou está fazendo o que vai responder por calúnia. Então, a Zambelli foi à Polícia Federal na quarta, ontem, por ocasião, em que negou que tenha procurado Moro por mensagens representando os interesses de Bolsonaro. Mentira. Porém, as conversas reveladas pela Globo News demonstram o contrário. Ela não está lá conversando com o ex-juiz Sérgio Moro por sua vontade própria, mas sim em nome do governo. Em dia 17 de abril, Zambelli escreveu a Moro questionando se o Maurício Valeixo no cargo de diretor da Polícia Federal abre aspas Ministro, como usual, vou usar de 100% de sinceridade. O doutor Valeixo é o homem certo para dirigir a Polícia Federal? Uma mudança seria muito bem-vinda. Os casos da Lava Jato no Congresso precisam andar. Por favor, faça algo urgente. Fecha aspas. Mas o Moro responde. O Valeixo manteve a prisão do Lula diante da ordem ilegal de soltura do desembargador do Rio Grande do Sul. Se algo demora na Lava Jato, no STF, não é pela PF, mas é em relação a outras pessoas. Zambelli pediu, então, a Moro para, entre aspas, conversar olho no olho com o presidente e explicar isso a ele. Ontem, ele, abre aspas, o presidente, me disse que você era desarmamentista. Acho que vocês tiveram algo recente. E ele não confia em Valeixo. Fecha aspas. Moro rebateu. Acho que ele deveria confiar em mim. Na véspera da saída de Moro, do ministro da Justiça, Zambelli perguntou, abre aspas, se Valeixo pediu demissão. E disse, abre aspas, o Bolsonaro, presidente, propôs o seguinte, já que o Valeixo pediu para sair, deixa o cargo vago alguns dias. Aí vocês conversam com calma. Você conhece melhor quem está falando desde o começo do mandato. e decidem juntos o nome. O que você acha? Pode me responder se Valeixo realmente pediu para sair? Pediu demissão? E Moro responde, não pediu demissão. Então ele foi... Minutos depois, antes de Moro anunciar à imprensa que iria pedir demissão do cargo, Zambelli o procurou de novo. Abre aspas, estou aqui, ministro da Justiça, no seu andar. Me dá cinco minutos. Por favor, me deixa falar com você. Estou com o Lucas. Deixa eu entrar, só cinco minutos. O Planalto que pediu. Olha, veja bem. O Planalto que pediu. Mas estou vindo, não como parlamentar, mas como sua admiradora. O Brasil precisa de você. Abre aspas, se o presidente anular o decreto de exoneração, ok, respondeu Moro. Zambelli prometeu tentar falar, abre aspas, com Bolsonaro, mas ele recuou, não recuou da decisão. Em outro trecho ainda, na véspera da demissão, Zambelli disparou. O Brasil quer o senhor no Ministério da Justiça. Bolsonaro vai cair se o senhor sair. Complicado, então? Informações diretas aqui do canal da Política em Tempo Real. Até logo mais.